E aí, irmão, o que aconteceu aí? O que aconteceu aí, jovem? Você tá cercado aí, aconteceu alguma coisa? Desceu na contramão aí, aconteceu alguma coisa? Você tá cercado, parece, velho. Viu? Ahn? E aí, parceiro? Beleza? Tá acontecendo algo aí? Você tá meio cercado, parece? Cata aí a chave do carro aí. Cata aí a chave do carro. Deixa ela pegar a chave aqui. Já cata aí, arranca aí, arranca aí. Pera aí. Qual que é o problema? Você tá cercado, parece, jovem? Você desceu na contramão aí, não fala nada? O que aconteceu? Tá cercadão, irmão? O que aconteceu? Muito pó? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Já se mandou comigo? Nada. Precisa filmar não, velho? O que aconteceu? Estrou a chave ali? Tirou, tirou, tirou. Pode ficar dragando. Quer chamar a polícia já? Estou a ser, irmão? Não, ainda não. Então pode chamar, velho. Qual que é, ô, jovem? Essa era da boa mesmo, hein? Rapaz do céu. Ah, ele tá arraialo mesmo. Isso é pura. Isso é pura, pura, pura. Cadê o menino com a chave? Vai ruer metade do dente hoje, hein? Ó, desceu na contramão aqui na Paraná. A avenida só sobe, o cara tá descendo. Esse tá cercado. E aí, ó. E aí, ó.